Olá, está começando a partir de agora, nesta quinta-feira, dia 18 de setembro, o Notícias Diárias, levando até você a informação da comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos, com notícias fornecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. Já pensou em programar uma viagem para um lugar que tem programação para qualquer época do ano e de quebra ainda ganhar um dinheirinho? Bem, isso já depende da sorte. A dica de turismo de hoje é a cidade de Atlantic City, que tem os cassinos como as principais atrações e oferece muita emoção, divertimento e até dinheiro. Os cassinos resorts, que abrigam hotéis luxuosos, restaurantes caros e cassinos imensos, são os pontos turísticos principais. Mesmo que você não tenha condições de desembolsar cerca de 350 dólares Para passar uma noite num desses palácios, vale a pena entrar nos cassinos e conhecer a bela e moderna arquitetura do local. Contudo, não é só de jogos e hotéis caros que vive a cidade. A noite de Atlantic City tem muitas opções, com ótimos bares e restaurantes. Durante o dia, é possível caminhar tranquilamente pelas praias, ainda mais nesta época do ano, quando as férias acabaram. Pescar, praticar esportes ao ar livre e comprar? Afinal de contas, a cidade está nos Estados Unidos. Durante todo o ano, Atlantic City é um ótimo destino para quem quer descansar por um fim de semana ou até mesmo passar um dia de diversão diferente. E a matéria seguinte é de extremo interesse dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos e que têm filhos pequenos. Cuidado com o que seu filho come. Com o aumento da obesidade infantil nos Estados Unidos, até as escolas americanas estão incentivando as crianças a mudarem seus hábitos alimentares, oferecendo um cardápio mais saudável. Mas tudo começa dentro de casa. Já que vivemos num país de fast food e que o ritmo de trabalho é tão intenso que acaba sendo difícil controlar, é super importante que os pais estejam atentos à alimentação de seus filhos. Os pais podem encorajar seus filhos a uma dieta saudável, criando hábitos que a vida corrida nos Estados Unidos às vezes os impedem de fazer. Primeiramente, sentar à mesa todas as noites para jantar juntos com a televisão desligada, explicar a eles o que são fast foods, quem os fabrica e o custo de uma alimentação, ensiná-los a substituir os biscoitos da tarde por cereais, refrigerantes por sucos e os doces por frutas. E esta mudança de estação está sendo marcada pela passagem de diversos fenômenos naturais. A tempestade tropical Hannah, que recentemente passou pelos estados de Nova York e New Jersey sem maiores consequências, atingiu com toda sua força os estados americanos de Carolina do Norte e Carolina do Sul, trazendo ondas, chuvas e ventos, e obrigando milhares de pessoas a deixarem suas casas rumo ao interior do país. Vários estados do sul dos Estados Unidos resistiram à tempestade tropical Fay e ao furacão Gustav nas últimas semanas, mas agora as autoridades estão preocupadas por alguns moradores do litoral não estarem levando os avidos devidamente a sério. As autoridades também acompanham de perto o furacão Wyke no Atlântico, que ameaça as ilhas caribenhas e sudoeste dos Estados Unidos. E para você que já está com saudades das comemorações do Dia da Independência Brasileira, fique ligado do Notícias Diárias, pois em breve traremos todos os detalhes da grande festa brasileira em Newark, conhecida como o Brazilian Day de New Jersey. Entre a programação para este ano, houve quatro dias de festividades, a começar por um ato cívico que hasteou a bandeira brasileira no City Hall, a prefeitura da cidade. Na área esportiva, houve o pontapé inicial do primeiro campeonato de futebol Brasil-USA, a Copa da Independência. E desfiles com participação de associações culturais brasileiras, como o Centro de Tradições Gaúchas Saudades da Minha Terra, Grupo Brasil-Tche, Grupo de Países Convidados e representações de outras cidades. E claro, além da animação que tomou conta da Market Street no fim de semana mais brasileiro no estado de New Jersey. E por hoje é só. O Notícias Diárias volta amanhã com muito mais informações, sempre com notícias fornecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL